Shlomo Benartzi é, sem dúvida, um dos melhores especialistas mundiais na aplicação da economia comportamental às pensões. Nesta série de vídeos que começamos hoje, como apoio da Novaster, Shlomo nos falará sobre questões relevantes para o desenvolvimento correto e generalizado dos planos de pensão. Começando pela nova lei americana, que é um marco muito importante na medida em que sugere a aplicação de sistemas como o que Richard Thaler e o próprio Shlomo criaram anos atrás e que se chama Save More Tomorrow. Novaster, empresa pioneira na aplicação e desenvolvimento de pensões comportamentais no mundo de língua espanhola e portuguesa, tem o prazer de poder apresentar estes vídeos, que sem dúvida marcarão um antes e um depois na concepção dos sistemas de pensão no mundo. Esperamos que vocês os disfrutem. Muito obrigado. Januário 1, 6.30 a.m., na minha via de LAX para Nova York e não posso resistir a tentação de começar esta série de vídeo sobre o Secure 2.0 e a economia comportamentais. Secure 2.0 é sobre o mais sucessivo nudo de idade. It's about saving escalation. It's about Save More Tomorrow, a program I developed with Richard Thaler from the University of Chicago back in the 90s. There are more than 25 million people saving more tomorrow, right now. With Secure 2.0, every new plan would automatically escalate saving rates for all of the employees. That means that there'll be millions more saving more tomorrow. To date, it's the most successful nudge ever. I couldn't have been more thrilled to start 2023 with Secure 2.0 signed, and I look forward to sharing more of my ideas as a behavioral economist in 2023. Thank you.